Fala galera, boas-vindas à primeira gameplay aqui do canal do novo Jumpstart Horizontes Históricos, então já deve ter visto a nossa análise que lançamos ontem, hoje começam as gameplays, a ideia é ir soltando uma gameplay nova todo dia em adição aos vídeos que a gente já faz no canal, formato bem bacana, bem divertido, então vamos lá. Bom, antes de começar, lembrando que a gente está participando de uma campanha promocional para o jogo Vikings War of Clans, então se você quiser ajudar a gente, é um jogo de estratégia que tem um elemento de PVP, de combate e tal, de construção de cidade também, tem tanto para celular quanto para PC, então se você quiser ajudar o nosso canal sem gastar nada, faz o seguinte, clica no link que está aí na descrição do vídeo, instala o joguinho, aí você completa o tutorial, entra no nosso clã, nosso clã chama My Angels, e você manda um print dessa tela do clã para o e-mail, luiz1costal1.com, também está aí na descrição do vídeo, que você vai estar participando do sorteio de cupons de crédito na Wipe Cards, umas cartinhas, e também um deck de Commander fechado, pré-montado, então compartilha a chance, ou seja, ajuda a gente a ganhar uma comissão maneira do Vikings e já participa do sorteio. E agradecer também a MyPiCards, que apoia o nosso canal, e a galera que também dá o apoio através do esquema de assinatura, se você tem interesse em dar um apoio monetário para a gente, o link também está aí na descrição do vídeo, o esquema de assinatura do PicPay. Então vamos lá, primeira run aqui de Jumpstart, duas mil moedas, Zoologo, Goblins, Muitas Faces, o Muitas Faces parece bem divertido, é aquele tribal de Changelings, né? Eu não lembro qual que é a rara, o Goblins eu não tenho muito interesse não, para ser sincero, e tem o Zoologo, eu lembro que era um bagulho de token também, era bem divertido, mas eu acho que eu vou no Muitas Faces, porque eu achei um deck mó maneiro. Nossa, Legião, Praga e Zumbi, eu quero Ranger, Capitão of Elves ou Yagmoth. Vamos pegar o nosso emo favorito do Magic, Yagzera. Então esse é o nosso deck, Muitas Faces, Praga, e eu não vou olhar o deck não, vamos jogar Blind aqui. Vamos jogar Blind até a gente ver aí no final do vídeo a gente confere o deck. Emo por quê? Da lore? Não, porque mano, o cara tem a aparência mesmo, estileira. Já viu um cosplay de Algmoth? É um emo, tá ligado? Ai, o Pestre, boa noite. Então, não é sempre que a rara aparece, né, o Victorra, às vezes aparece uma comum, que aparece a cartinha capa do deck, na real. Agora é a nossa doozinha, né? Então aqui a gente tem na 2 esse rato com Death Touch, quando entra na Death Touch pra uma carta perpétua. Tem também um Fractius aqui, da Vigilância. O nosso Rei do Bando, dá mais 2, mais 1, psifelinos. Isso aqui é bem legal, hein? Com o Yagmoth especialmente. Nossa, é roubadíssimo isso aqui, que é o Yagmoth, aliás. Quando ele morre, você faz 3, que é o remontado de seus critérios, também é um design digital. Isso aqui é um 4-2-2, faz um 2-2, Changeling. E isso aqui é uma cartinha de Party no deck de Changeling, também bem bacana, né? É, Mãe Ursa. Vamos fazer esse ratinho aqui de leves, né? Pra quem que eu quero dar toque mortífero? Isso aqui. Foi isso aqui, na real, né? É uma coisa que eu vou querer tocar. É, então, Orville, é que ele foi se transformando também, né? Isso aí é quando ele era um médico do Stran, né? Depois que ele foi pra Firex, é que ele criou Firex e foi virando... Ele é uma nuvem, né? Na real, mano, ele nem tem corpo, assim, praticamente, pelo que eu lembro, velho. Mais pro final da fita, sabe? Tipo, aquela carta Yalgmoth's Last Offering, ele é uma nuvem, sabe? Mas aquilo é quando ele era... A fita é que ele era um médico, saca? Ele era um médico do Stran, aí ele começou a fazer uns experimentos na galera com a fita da Firex lá. E aí ele meio que criou Firex e levou o geral pra lá, saca? Uma fita assim, velho. Ah, a pessoa oponente tacou o Five-Color de Fracteos. Tá enterrado? É, o Yalgmoth também, sim. O Urborg toma esse Urborg. O Urborg era um... Era um bagulho mó de boa, né? Era um lugar de boa até o Yalgmoth morrer lá e ficou um bagulho puro lento, assim, pestilento. E aí, tô afusado, meu querido. E aí, tô afusado, meu querido. É o Brasil, o Charles IV não se governa. Ai, 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 ai. Tem o The Art of Dominaria lá. Ah, isso aqui é quente, hein, velho. Isso é quente, isso é quente. Mas, enfim, oh, Hashiro, releia as regras do canal, por favor, meu irmão. Esquilo, cara. E aí, você sabe que fica esquilo? Sabe que fica uma ficha, mano. E aí, isso aqui começa a crescer e você vai botando cada vez um bicho maior, sabe? Nossa, quentíssimo esse Cospe. Nossa, tá tirando, velho. Vai trocar na mamãe o urso. Botou esquilo urso, da hora, enfim, da hora. Melhor formato, não, não tenho dúvida. É muito bom. Aí, o esquilo já 2 e 2. Aí, todo turno vai crescer esse esquilo, mano. Tem alguma resposta com esse Cospe. Nós, eu acho que esse jogo aqui já escapou. Já, isso é bem forte no limitado, velho. O que você acha? Olha, isso é um cão também, da hora. Não sei se esquilo necessariamente houve, Nelson. Acho que tem mais de um deck que vem disso aqui, viu? Acho que vem isso aqui no deck de Zoologista lá também, aquele que apareceu pra gente. Nico Wizard, obrigado pelo solo, boas lindas. Imbatível essa carta. Como você ganha dessa carta, velho? Cada turno o bagulho cresce, é um mana só pra ativar. Bora, mano. Bora, mano. Que é isso? Se eu tivesse o Yagmoth, isso parolava, né? Que aí eu ficava dando proliferate, tipo, ah, talvez... Eu ia no T2 essa carta. Não, se ela foi feita em Modern Horizons, ela certamente é forte demais pro T2, assim, muito provavelmente. O Vorinclex roubou o Biotônico, Orvini. O... 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 O Elixir lá, né? O Elixir do Cosmos. Olha só, o Lume Escudo Trô pegou. Então agora o meu Destinhar de Davriel custava mais pra ser conjurado. Perpetuamente. Tem mais de um deck branco que vem nisso. Bem na hora a arte desse bicho aqui, o conceito, assim, esse golem de cubos de luz e tal. Bem na hora. Ó, Rupécio, eu vou ter que acrescentar lá aqui que reclama do Horizons a render time out, mano. Por favor, galera. Ó, o Emo! Emo Boy. E aí, Splicer. Nossa, tá a lead aqui. Saiu 3-3 iniciativa, né? E aí, Mangaba, salve. Não, mas eu vou acrescentar, é só porque você me lembrou, mas, assim, se da... Ô, Lindo, que é isso? Eu fiz um nhoque de batata casinha. Ô, louco, do nada, assim. Tinha feito, não tinha falado nada. Ah, não sei. Obrigado, bichinho. Valeu, Lindo. Tá bom? Tá bom, Lindo, só você. É bom da hora, hein, Lindo. Obrigado. Não, vai, que bom. Tá ok. Partiu, vamos comer. Ai, olha que louca essa arte, velho. Bem na hora. Ahn... Se vai, eu quero... Eu quero fazer Yang agora. Vou respirar. Eu peguei o Mangaba. A primeira foi o do... Muitas faces lá, o tribal de Changeling. E a segunda foi a do... Do emo, a praga. Foi essas duas. Nossa, Restoration, credo. Tá, vai brincar aqui, justo. Se fosse brincar um desses dois, dois, eu podia responder sacrificando as duas criaturas, comprar duas cartas e matar o bagulho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, o que eu quero fazer? Opções, 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 velho. Acho que custa quatro perpétuamente. Não tenho a menor ideia. Parece que não, Mad Max. Parece que quebraram os logs do jogo de novo. Eu não tenho a menor ideia que deu pra eu fazer aqui. Tá achando que tá valendo a pena esse evento em termos de investimento, de recurso? Aí depende, Lucas. O que você quer fazer exatamente, né, meu olho, meu jogo? Você quer jogar pra quê? Você quer seus recursos pra quê? Pra se divertir? Você acha que seus recursos é pra... Sabe? Você quer farmar as cartas? O que você quer fazer, meu anjo? Você quer se divertir jogando Magic? O que você quer fazer, meu anjo? O que você quer fazer, meu anjo? Não, ainda não. Deve. Deve tá, tá, né? Eu achei lindo. Já te falo. Já te falo. Tá bom, sim. Brinhei um pouco do sal. É, brinhei um pouco. Tá, tá, sim. Brinhei um pouco do sal. Aham. Boto ferro. Ah, um pouquinho. Mas tá bom, sim. É, porque que tá investimento... Tipo... Essa fita de investimento, sabe? O draft você consegue recuperar a entrada, se você for bem. Ou... Isso aqui não, mano. Isso aqui não. Simplesmente, velho. O dinheiro que você bota no Jumpstart, ele vira carta, mas ele só vira carta, tá ligado? Você nunca vai ter que recuperar. É só gasto mesmo. É só transformar em carta. E aí que tá. Você vai fazer uma coisa com as cartas? Você joga histórico? Você vai, tipo, gastar recursos pra montar outros decks de histórico, sabe? Ou você quer os recursos pra outra coisa? Você tem 80 mil gemas ou você tem 2 mil gemas? É outra pergunta, sabe? Dá pra eu ficar falando em termos gerais. Ah, pra mim vale. Pra mim vale. Pra mim vale. Porque eu tenho 80 mil gemas. Porque eu não tenho nada pra fazer com elas. Porque eu tenho hardcard sobrando, sabe? Porque eu quero me divertir. Porque eu quero criar conteúdo. Então, pra mim, vale. Mas... Não é necessariamente pra todo mundo que vai valer, né? E aí, Vic? Tudo bem, meu querido? Então, assim, é mil variáveis, velho. Mano, você tá na dúvida? Jogue, velho. Jogue uma vez, e aí veja o que deu. Se você achar da hora, jogue de novo. Você sente vontade de jogar de novo. A moedinha do jogo só serve pra você jogar Magic, tá? Jogue. Se você der vontade, você joga mais. Depois você se vira. Gold você ganha mais depois, saca? Esquenta a cabeça, não. O jogo é pra se divertir, velho. O jogo não é pra você ficar... Na neura de... Nossa, joga ou não, joga ou não, sabe? Eu não tenho a menor ideia que eu tô fazendo desse Ague Moth. Essa carta é mó... Mó absurda, velho. Ah, não! Perdi a porra do relógio aqui, velho. Batei no papo, mano. Se alguém mais perguntar se isso vale a pena, é só mandar rebobinar um pouco a live, né? Que momento que a gente tá na live. A gente tá na meia hora de live, então é isso. Vou esperar sair o nosso vídeo de um start. E é isso. Eu não vou me repetir nisso de novo, galera. Na moral mesmo. Se chegar alguém depois aí... Nossa, se toda live for responder cinco vezes essa pergunta, Oh, vale a pena, vale a pena. Eu vou parar de parar com o Magic mesmo. Tem jeito, mano. Desgraça de... de... block do cacete aí. A gente já perdeu esse jogo também, mano. Naquele timeout lá. Ah, agora é jogar sério. Não é possível. A gente baixa o dinheiro em Mosse e não resolve a partida. Não, eu vi que você não tá... Ah, eu vi que nem tá ouvindo, mano. Encheu de Forgot, não? Já faz tempo. Vineus, eu fiz um comando novo hoje que eu achei da hora. Ah, deixa eu... A gente tá falando de com. Pronto. Fora a piada também. Ai, tem que ser o Reclamação também, né? Só fiz reclamar só, mas vamos botar o Reclamação também. Tinha mais um também que eu já esqueci, já, mas enfim. Mas enfim. Quer ver? Eu vou soltar o vídeo de Jump Strike na real e expor o ítimo. Aqui é mais fácil, né? Não, pode fazer piada. Mas assim, faz a piada através do textinho do Pix que você vai mandar na minha conta. É melhor. Ai, eu juro que conto ela no canal. Eu leio, com certeza eu leio. Opa. Sem dúvida, pode deixar. Faço questão de ler piadas recebidas através do Pix. Ou se você quiser contar uma piada também, se elas são mensagem na real, ó. Aí a moça lá conta a piada. A voz robótica, sabe? Também recomendo. Pode ficar à vontade, mano. Pode ficar à vontade, mano. Fique à vontade, mas você pode usar o tipo aí também, que inclusive ela lê ao vivo. Aí a piada vai fazer parte da live mesmo. Você manda uma piada através do tipo aí. Aí não vai dar nem pra eu ler a piada lixo e falar, puta, nem quero contar, né? O tipo, a robô que vai contar e aí eu não tenho escolha. Nossa, eu quero blocar aqui você, o louco. Então isso aqui vai dar iniciativa pro meu agente sem rosto, porque ele é um golem, né? Vai blocar na coisa com certeza, mas ok, foda-se. É paranóia ou real de que as duas primeiras partidas do Left Ranked são sempre mais difíceis? É assim, Mad Max, você pega gente que tá no seu score. Mas é, paranóia. Paranóia. Pensando bem no que eu ia falar antes de terminar de falar, é paranóia, assim. E aí, André, tudo jóia? Boa noite. E aí, André, tudo jóia? Boa noite. E aí, Sinib, tudo jóia? Na real, esse ataque aqui nem é bom, ela pode dar um double block. E aí, Thales do jóia, meu querido? Fazer a gargântua da primeira esfera, credo. Eu tô tão bom. Aí, ó, quem perguntou o que é ganhar a luta, gente? É quando seu bicho não morre, tá? Você mata outro criatório e o seu não morre. Isso é ganhar a luta. Mandei pix, vamos ver qual que é a piada Puta, eu preciso pegar meu celular Pra ver a mensagem, ué Não aparece aqui no e-mail É que eu já pego lá Já leio sua piada Isso é um gole É um horror Eu vou escolher Phyrexiano aqui então Credo Erexion Nossa Eu vou escolher Eu vou escolher Eu vou escolher Eu posso trocar na real Porque depois eu dou uma nerf Vou guardar isso aqui pra alguma A gente limpa isso aqui no passe e mata na volta Limpa a mesa no passe e mata na volta Tem um arquidemônio também Tem um arquidemônio também Se for tipo várias criaturas né Ah, era o Ameba Reedição da Narcomoeba Não ganha A Prialise é quente hein Mas você morreu no anjo Mas agora vai dar nóis Mas agora vai dar nóis Dá pra matar a Prialise ainda Dá pra matar a Prialise ainda Só pra... Hum Ha 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 A Aramweb é massa né mano Então Que a gente ganhou aqui Tá, mas cadê meu prêmio velho? Como assim mano? Cadê meu prêmio? Não ganhei nada Ah não, eu tenho que resgatar o prêmio tá? Hahahaha Partizão de Benalha Partiu então Tentar levar mais uma vitória aqui Com o nosso Imoboy A fita é que isso aqui é muito bom contra... Coisas recursivas né, mas assim Contra criatura normal Como uma remoção comum isso aqui é meio bosta né Sinceramente assim Botei minha main nesse jogo e deu o que já foi registrado Mas eu nunca ouvi falar desse vikings na vida Ô louco Será que você não baixou um... Um similar? Não sei, ele já disse, mas qual a sua opinião sobre o Jumpstart? Maravilhoso Eu acho ótimo Vou pegar isso, acho 3 aqui Eu acho o Jumpstart mó da hora Por mim até seria permanente, sei lá Tipo ficar se rotacionando os pack Mas podia ter Jumpstart sempre Pra jogar de forma casual assim Farfan é a melhor coisa que tem na Arena Melhor formato Melhor formato de NTG Arena Melhor que eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem... Tem... Tem Magic pra todo mundo, velho Eu confesso que eu detesto Momir Mas da hora, tá ligado? É bom que quem gosta que tenha também, velho A gente tem coisa pra todo mundo Mas aliás tem uma carta de Antártica que emula o Momir, né, ô GG Você viu isso aí Tem a Pool of the Girls Girls Que inclusive a arte é a pool do Momir, sabe? Tem a Pool of the Girls Girls Tem a Pool of the Girls Girls Tem a Pool of the Girls Girls Ah, eu deixo resolver Só que depois do combate sacrifico esse bicho aqui Eu já quero matar essa Paradive também Muita essa mesa aí, velho E aí Que nóis É então, Orville Exatamente, velho Ou, você não quer jogar essa porra no Joga, mano Eu não gosto do Momir Eu nunca jogo Momir quando tem, velho Eu nunca abri a boca pra reclamar de Momir, mano E a coisa mais boçal que eu poderia fazer Seria Sair postando que Momir é uma bosta Se eu não gosto, beleza, velho Aquele negócio Você não tem nada legal pra falar Não abre a boca, velho Você vai abrir a boca pra Ficar falando mal das coisas? Fica em silêncio Ninguém faz questão nenhuma de ouvir sua opinião Tipo, você não importa Ninguém se importa com você Essa é a realidade da vida Ninguém quer saber o que você acha das coisas, gente Gente, rede social é uma ilusão, galera Nada pra fazer, né? Nada pra fazer, né? É, o novo Obliterador Mano O Magic é muito bom Mas cada dia que passa A fanbase tá me chateando um pouco mais, velho Eu não sei, mano Acho que eu tô ficando velho Perdendo tolerância, cara Mas esse é um negócio, mano Oh, isso tá me cansando tanto Ahn Meio desagradável, né? Meio desagradável Meio desagradável Vamos, Victor Obrigado pelo sub Boas vindas Valeuzaço Franquias Franquias você gosta Mas eu odeio fandom Né? Acho que... Ah, o próprio Jesus Christ, né? Ele, no fim das contas, é da hora Mas... É... Resposta todas, né? O problema é o conceito de fandom, velho O problema é o conceito de fandom O problema não é a franquia, né, mano Nem gosto de nada, velho Eu que sou chato, mano Mas... Cara... Magic e Jesus Cristo Acho que é duas coisas já... Já tá ali no grau, mano Nossa... Calma Será que tem código para profissional para a arena nesse formato? Não vi nenhum, André Acho que se tivesse eu teria visto, viu? Porque não é booster, né? Só tem o evento, não tem como você comprar boosters... Desse formato, né? Então acho que nem... Resulta a ponta firme, eu só andava com drogados e pessoas marginalizadas Porque eles iam comigo, então Ah, Rick and Morty eu não... Eu faço questão de não chegar nem perto do tipo de gente que seria fã do Rick and Morty Evangelion, velho Acho que a pessoa que eu conheço, que assistiu, são meus amigos O Rick Tower, velho Eu não interajo com esses fãs não, né, mano Não interajo com essa galera Eu quero muita distância de gente, mano Em geral, assim, hoje em dia, mais ou menos No fim das contas, velho Então assim, por isso que eu não tô ligado, mano Por isso que eu não fico acompanhando, cara Desenrolar dessa coisa, né? É, então? Nossa, cê acha, mano? Mas é, imagino que o fandom de Evangelion seja... Eu sei que tem uma página no Twitter que chama Evangélicos Até tinha visto umas piadinhas engraçadinhas, mano Tipo, eu vi um meme ou outro engraçadinho assim Mas aí eu fui olhar... Eu fui olhar a porra da página A maioria das postagens são bosta, velho Umas coisas bem bosta, mano Eu já peguei ranço Aí quando teve aquela coisa lá do... Aquelas postagens lá do Apagão, Twitch e tal, velho Que eu vi essa página aí respondendo, tipo Esculachando o movimento, assim Aí eu falei, não, mano Essa galera não merece atenção nenhuma, mano Achei escrotíssimo, velho Eu achei escrotíssimo, mano O posicionamento E é isso aí, mano Foi uma interação Só pra citar, assim Só porque eu lembrei O fandom de Evangelion Mas as pessoas que eu conheço que assistiram Evangelion Tão meus amigos, mano, né? A gente cagou a roupa, assim Comentando e tal Ah, Rick e Morty eu assisti, Thiago Eu assisti Rick e Morty, sim Eu assisti tudo Teve aquela temporada que ia ser na Netflix em duas partes, né? Eu assisti a primeira só Aí depois eu nem vi mais Mas eu até acho legal, velho Porque eu imagino que, tipo Aquele meme do Aquele meme lá do Rick e Morty, sabe? Ah, é pra entender que Rick e Morty tem que ter um QI muito alto e blá, blá, blá Tipo, só de pensar no tipo de gente que assiste o bagulho Pra chegar no ponto daquele meme ser uma coisa Eu falei, mano Eu com certeza não quero interagir com fãs de Rick e Morty, velho Mas Rick e Morty é legal Otofuzal Boa aula, meu querido Nossa, agora que eu vi que eu tinha um Não pode bloquear e não pode ser bloqueado O que que eu ataquei com esse garbage aqui? Agora eu vou certificar também É... Não, é foda, Thales Eu boto fé, mano É foda mesmo, velho Isso é foda mesmo, cara Ela fica horrorizada se falar que você é ateu, né, mano? Eu acho que é um absurdo, velho Ah, mas como assim? É... Como assim você vive... Vapá, sem Deus Ah, mano Eu sou foda, velho Eu sou 100% ateu, cara Eu respeito É a história do Jesus Christ Andando com os vagabundos mesmo Tá ligado? Com os drogados Mas... É... Ai, 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 ai Eu quero gastar isso pra tipo Sei lá Ficar pensando que vai aparecer um bicho recursivo Que eu vou fazer uma boa troca com essas cartas ai Sem... Sem condições não Vamos bater aqui Não, é foda, Thales Ficar de porra mesmo, mano Também não quero nenhum contato com essa galera Mas a cidade pequena é foda, velho Eu cresci na cidade pequena também, mano É assim... Não tem outra opção, velho Você é católico, você é evangélico Você não tem outra opção de vida, velho Numa cidade dessa Tipo, você vai na escolinha da catequese lá Todo mundo da sua escola faz catequese, velho Não existe ninguém que não vai Que a mãe não manda ir na catequese, né? Ninguém Como diria Rick Gervais Dos mais de 3 mil que existem Eu só não acredito em um deus a mais que você Da hora Bem observado Voltou o que? Voltou o galo do truco aí Interessante Olha, tem que fazer isso aqui com o esqueleto remontado É quente, hein? Hummm... Acho que eu tenho um plano melhor aqui Tem esse double bloco Que legal Nossa, perdi a conversa aí, galera Passou em... Se eu é ateu, mas você acredita em deus querendo ou não Ah, vai tomar no cu, velho Nossa, que bosta, velho Que frase bosta que você fala pra alguém, velho Um... 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 O que é que eu já posso ativar, né? Nossa, traduziram com Clamio, com Jury, da hora. Interessante. O que é que eu já posso ativar? Eu quero fazer o Etchings primeiro, né? Porque aí eu já protejo no Yagmoth também, com o Esqueleto. E vão passando. Aí o plano é eu desvirando o Yagmoth, eu posso sacrificar isso aqui. Já começou a fazer Esqueleto por 2 mana. Sacrifico o Esqueleto do Yagmoth e... Val. Tá. Nossa, quente, hein? Nossa, tão brabo. Nossa, obrigado, Manu. Achei que a pessoa oponente ia ativar já isso aqui, sei lá. Ah, tem Minas. É... 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 O que é que é essa? Eu posso sacrificar um esqueleto da indestrutível para aquela droga que eu controlo. Tá. Bom. Mano, o bicho nem vai voltar para o jogo, velho. Ah não, dá para ordenar o trigger em vez de voltar assim, estou mostrando. Tá, agora a gente faz o esqueletinho. Agora eu vou desvirar aqui. A primeira coisa é que eu quero matar esse pachalito Monza aqui, né? Quero matar esse pachalito Monza agora, inclusive. E... 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 Pode sacrificar aqui, eu ainda seguro uma pra deixar, mas eu não botei um esqueleto, né? Não, é melhor eu sacrificar aqui no pelo. Eu acho que já era, mano, agora eu acho que já era, então é muito estável aqui, sim, mais ou menos estável. É, nossa, e aí, Doug, tudo jóia? Nossa, rolou uma conversa nervosa aqui, não vou conseguir pegar tudo isso, não. É aqui que rola a doutrinação e audiológica e apoio a BTST aqui, meu amor, a Deus, salve, salve. Ah, milite à vontade, Doug. Fique à vontade, my angel. Como podemos afirmar que Deus realmente existe? Não podemos, não pode, não. Será que uma hora você fica sem vida, né? Cadê os meus lifelinkers bonitinhos aqui no deck? Acho que em resposta ao dano eu tinha que ter trazido esse esqueleto já pra não ficar com uma janela que eu não tinha nenhuma criatura em jogo pra poder ativar a indestrutiva, né? Mas enfim, vou começar com a garganta aqui. Tá suave, então. Bater com o Yagi-Yagi. Não, acho que tá no estável. Fizamos, acho que deu nóis, é isso aí. Fizamos, acho que deu nóis, é isso aí. E aí sim, hein, vip, meu querido, da hora. Parabéns. E obrigado por acompanhar o canal. Cuidado. Mata a corte, não tô nem aí. Deu nóis, né, galera? Deu nóis. Então, bom. Acho que eu nem tô jogando no máximo com essa carta ainda, sei lá, de ter impressão. Mas é, você tem que ter a vida, né? Mas isso aqui com o gato talvez é uma coisa maravilhosa. Cian31, obrigado pelo follow, boas-vindas. Comando parece ser tão degenerado, é, então. Imagino mesmo. Tá. O que é isso? 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 O que é isso?